RKA1JV Um paralelogramo é um espaço em branco com dois conjuntos de lados paralelos. Então, vamos ver quais são as opções. Uma opção é um quadrilátero, e um paralelogramo é definitivamente um quadrilátero. Um quadrilátero é uma figura com quatro lados, e esta definitivamente é uma figura de quatro lados. Um paralelogramo não é sempre um losango. Losango é um caso especial de um paralelogramo que não só tem dois conjuntos de lados paralelos, como seus lados, dois conjuntos de lados paralelos, mas todos os lados têm o mesmo comprimento de um losango. Um quadrado é um caso especial de um losango que todos os ângulos têm 90 graus. Tudo o que dá para falar é que um paralelogramo é um quadrilátero. Vamos checar nossa resposta. E é uma boa ideia sempre olhar as dicas. Essa diz a mesma coisa que acabamos de falar, mas para o problema em particular que está olhando. Vamos fazer mais alguns. Suzana está em uma expedição para salvar o universo. Parece uma boa razão para fazer uma expedição. Para o desafio final, ela tem que jogar o encontre os losangos. No jogo, um mago conta que ela tem um quadrado, um quadrilátero e um paralelogramo. E Suzana deve identificar quais das formas são losangos. Qual dessas formas ela deve pegar para salvar o universo? Um quadrado é um caso especial de losango. Só para lembrar, no losango, os lados opostos são paralelos um ao outro. Você tem dois conjuntos de lados paralelos. Um quadrado tem dois conjuntos de lados paralelos e tem uma condição extra de que todos os ângulos são ângulos retos. Um quadrado definitivamente será um losango. Agora, todos os losangos têm quatro lados. Todos os losangos são quadriláteros, mas nem todos os quadriláteros são losangos. Dá para ter um quadrilátero onde nenhum dos pares de lados opostos são paralelos um ao outro. Não vamos clicar nesse aqui. Mais uma vez, um paralelogramo. Todos os losangos são paralelogramos. Eles têm dois conjuntos de lados paralelos, dois conjuntos de segmentos de linhas paralelos representando seus lados, mas nem todos os paralelogramos são losangos. Diria que, se alguém te dá um quadrado, você pode falar, olha, um quadrado sempre será um losango. Um quadrilátero não será sempre um losango. Também não é um paralelogramo, mas sempre será um losango.